Fala galera, tudo bem? Aqui é o Daniel, analista de investimentos da Capitaliso. Vamos falar novamente sobre uma das empresas listadas na B3, mais precisamente o Itaú Unibanco, que é um dos maiores bancos privados, um dos maiores bancos do Brasil, com um ativo em torno de 1,6 trilhão de reais, mas antes, como de costume, nós vamos mostrar aqui alguns caminhos dentro do site da Capitaliso, rapidinho aqui. Nós temos alguns produtos disponíveis para investimento em ações, nós temos o Invista em Ações, que é voltado para análise fundamentalista de longo prazo, nós temos algumas carteiras focadas tanto em investimento para distribuição de proventos, como também para ganhos de capital, e também temos o Full Trader, que é mais voltado para análise gráfica, para investimentos de curto prazo, envolve Day Trade, Swing Trade, Position Trade, enfim. Então, temos tanto investimento em ações aqui, recomendações para investimento em ações de longo prazo, como também para curto prazo, tanto com análise fundamentalista, no longo prazo, como análise gráfica para o curto prazo, vale a pena dar uma conferida nos planos que a Capitaliso oferece. Em relação a conteúdos grátis, como de costume, a gente mostra aqui o caminho para baixar relatórios grátis, basta entrar então no link aqui de conteúdos grátis, e você vai ter disponível aqui três relatórios. Um aqui do IRB Brasil, ele já disponibiliza direto aqui o relatório sobre a empresa, e para baixar então do fundo de ações aqui do Franklin Valor e Liquidez, basta preencher então seu nome e seu e-mail, que são campos obrigatórios, e caso queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, então basta preencher aqui o seu celular. Caso já tenha preenchido em outra oportunidade, então não será necessário colocar de novo seu celular. Também, se possui algum investimento, aqui é importante preencher os campos aqui embaixo, e chegar lá embaixo então e apertar em baixar relatório. Os links para acessar tanto os produtos como a questão aqui para baixar os relatórios, a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo. Então falando já sobre o Itaú Unibanco, que foi uma das empresas que divulgou seus resultados aí. Só deixa eu tirar aqui o meu rosto mais para cá. Então falando do Itaú Unibanco, nós temos aqui algumas ponderações, tanto pontos positivos como negativos. Em relação a pontos positivos, nós temos então a liquidez dos ativos da empresa, um fator importantíssimo aí para a banco, mais ou menos 50% dos seus ativos de alta liquidez, que envolve disponibilidades, aplicações interfinanceiras e títulos mobiliários. Então englobando essas contas, nós temos aí quase 50% do ativo total da empresa, que gira em torno de 1,6 trilhão, mais ou menos ali 780 bilhões, então, em aplicações aqui de alta liquidez, sendo que só em disponibilidades a empresa tem 29 bilhões, sendo que isso, esse total aí de ativos líquidos, é o suficiente aí para cobrir em torno de 40% de depósitos a prazo, depósitos à vista e toda, e muita, boa parte aí das captações do mercado realizadas pelo banco. Então o banco tem aquele pagamento de dividendos mensais, que gira em torno de 2 centavos, é mais ou menos 0,015 ao mês, o que é um dado importante para quem gosta de oferir renda linear. Nós temos então o YouTube 4, que é a ação da empresa com um dividend yield, que é um índice que considera o pagamento de dividendos em 12 meses sobre o valor de mercado, que é o que você pagaria, então você conseguiria, através desse cálculo, óbvio, um dividend yield em torno aí de 6,5% aí na base anual. O banco tem diversas fontes de receitas, óbvio, o principal deles aí é através da carteira de crédito, que é através de empréstimos, mas o banco também tem aí serviços de cartão de crédito, também oferece receitas aí com receitas com serviços de conta corrente, tem administração de recursos, administração de fundos de investimento, assessoria econômica financeira, né, que é aí, tanto assessoria para fusões e aquisições, inclusive com operações na América Latina, em outros países da América Latina, além do Brasil, e também tem, oferece receitas aí com intermediação aí, com emissão de títulos de outras empresas, né, no caso debêntures, notas promissórias, também oferece receitas com seguros, então é uma empresa com uma diversificação em suas fontes de receitas, o que é um ponto positivo. Ela apresentou aí, nos últimos relatórios, evolução no seu índice de eficiência, principalmente no seu índice de eficiência ajustado ao risco, que além de considerar o percentual que as despesas operacionais consomem da receita com produtos bancários, ela engloba também o custo de crédito, tá, mesmo evoluindo aí as despesas operacionais, né, abaixo da inflação, vale a pena dizer, o custo de crédito, com a diminuição da provisão, né, com perdas de créditos duvidosos, como caiu esse custo de crédito, ela teve um menor consumo da receita com despesas e custo de crédito, né, mesmo as despesas operacionais subindo, o custo de crédito compensou esse movimento, então até no final de 2016, essas duas contas junto, consumiu em torno de 70% da receita com produtos bancários, e agora chegou a 62%, isso no acumulado nos últimos 12 meses, demonstrando uma evolução no índice de eficiência do banco. Como eu falei, redução no custo de crédito, muito focado aí numa questão já mais macroeconômica, né, relacionada aí ao índice de inadimplência, nós tivemos a inadimplência de pessoa física do banco, ficou praticamente estável na última apuração, mas o segmento de micro e pequenas empresas teve uma bela redução aí, compensando a elevação do índice de inadimplência no segmento de grandes empresas. Então, de uma forma geral, o provisionamento, ele hoje é menor, né, a despesa com provisões, né, com a perda estimada de créditos duvidosos, vem caindo e ocasionando, então, na redução do custo de crédito, também sendo aí um ponto positivo. Ponto negativo, a fraca recuperação do mercado de crédito, tá, ela vem se recuperando, ela se elevou bastante, a gente vai ver num gráfico mais à frente aqui, que o saldo da carteira de crédito global no Brasil cresceu entre 2010 e 2015, entre 2015 e 2017 regrediu, né, consideravelmente, e agora vem se recuperando, embora num ritmo fraco ainda, muito focado, né, essa recuperação fraca no segmento de pessoa jurídica e sendo puxado, então, pelo crescimento da carteira pessoa física, aí falando já num contexto macro. É, óbvio, nós temos ainda um elevado risco de crédito corporativo, muitas empresas saíram da crise inadimplentes, com o seu faturamento mais reduzido, né, então, pela questão dos resultados de empresas, principalmente empresas cíclicas, né, empresas aí do mercado imobiliário passando dificuldades, empresas do setor de siderurgia também passaram por grandes dificuldades, aviação civil também, então, nesse sentido, o elevado risco na carteira de crédito corporativo é um ponto negativo. O PL para instituições financeiras, né, para quem trabalha aí com aquele limite de 20, 25, aí para PL, como é o caso de varejistas, no caso de instituições financeiras, a gente trabalha com o PL um pouco abaixo, tá, o limite para instituições financeiras fica ali próximo de 15, embora esse PL aqui, ele seja corrente, para o PL projetado, né, já observando essa redução do custo de crédito, elevação da carteira de crédito, principalmente aqui no banco, no caso da carteira de pessoa física, que se levou na última apuração aí, queda nos índices de inadimplência, enfim, então, com uma projeção de um lucro maior, por essas questões macro, esse PL aqui projetado seria menor que esses 13,55, embora ele já esteja aí próximo do ideal, a gente tem aí, trabalha hoje aí com um teto bem próximo, né, um máximo de entrada no ativo, bem próximo do que está hoje, mas hoje nós estamos recomendando compra no YouTube 4, tanto para ganho de capital, como para ganho aí com pagamento de dividendos, sempre lembrando que trata-se aqui de uma empresa de grande porte, com valor de mercado acima de 320 bilhões, então ela não tem aquele campo para crescer como empresas de 20, 10, 5 bilhões, né, então o ganho de capital em empresas desse porte, normalmente, né, a possibilidade é menor, embora ainda exista aí campo para caminhar. Passando então aqui para o segundo slide, né, que fala sobre alguns números do Itaú, o Itaú, como eu falei, ele tem 1,6 trilhão em ativos, uma carteira de crédito bem elevada aí, de 636, um pouco mais que isso, 636 bilhões, patrimônio líquido de 130 bilhões, na tabela que a gente vai ver mais à frente aí, consta 138 bilhões, mas é, gira em torno de 130 bilhões. O valor de mercado da última apuração aí é 324,8 bilhões, fechamento aqui no início de novembro de 2018, mais de 100 mil colaboradores no Brasil e no exterior, né, a empresa tem aí atividades no Chile, na Argentina, inclusive no Panamá, né, muito focado no Chile, inclusive uma carteira de crédito elevada no Chile, também aplicações aí, inclusive afetando a margem com o mercado aí, com operações de tesouraria, com aplicações no Chile também, né, então, tem bastante aí, bem elevado o número de colaboradores no contexto global. Tem quase 5 mil agências bancárias espalhadas aí pelo Brasil e também fora do Brasil, 48 milhões de clientes no varejo e cerca de 48 mil caixas eletrônicos. Aqui alguns números só para ter uma noção do tamanho do banco. Aqui já são indicadores macro, né, o spread bancário aqui, ele é a diferença entre a taxa de juros que o banco paga para captar no mercado e o que ele cobra de seus clientes. Então, como a gente pode ver, o spread bancário de pessoa física é bem mais elevado do que de pessoa jurídica, o que impactou positivamente até o resultado do banco aí na última passagem, agora para o terceiro trimestre, até porque a carteira de crédito se elevou, né, e então ocasionou um efeito positivo na margem financeira do banco na apuração do terceiro trimestre. Isso aqui já é o spread, então, macro, né, do Brasil. Aqui a gente pode ver que ele vem caindo desde março de 2017, o que impacta negativamente o resultado dos bancos, embora o spread ainda esteja bem elevado, né, ganhar 23,49 ponto percentual, né, em cima de uma operação realmente é considerável. Ali o spread total, então, considerando pessoas físicas e jurídicas, 17,41 também em queda desde março de 2017. A queda mais forte aqui, então, em pessoa física. Aqui, então, o total do saldo de crédito no Brasil, a gente pode ver que aqui até dezembro de 2015, isso aqui é 3,2 trilhões, tá, até dezembro de 2015 veio em elevação constante. A partir daqui, então, com a crise, a carteira de crédito veio caindo, né, até como uma forma de mitigar riscos, né, por parte de banco. O banco não vai ficar emprestando se o número de nandimplentes vai crescendo, né. Então, a partir de dezembro de 2015, o saldo veio caindo ali até dezembro de 2017 e agora a gente vem apresentando, então, uma recuperação até aqui o fechamento de setembro de 2018. A gente vai ver agora, então, o crescimento do saldo do crédito. A gente pode ver que é muito focado ainda em pessoa física, né, isso aqui no acumulado de 12 meses. O saldo da carteira de pessoa física evoluiu 7, um pouco mais de 7%, como a gente pode ver aqui na cor cinza. O total, 387. Então, sendo compensado aqui para baixo, né, o total pela carteira de pessoa jurídica que passou agora do campo negativo no último mês. Até agosto, ela apresentava uma queda aí de torno de 0,4%, passando agora a primeira vez nos últimos anos para o campo positivo ali, entre 2015 e 2016, que foi quando entrou no campo negativo aqui a carteira de crédito pessoa jurídica. Isso aqui, o crescimento nos últimos 12 meses. Importante ressaltar isso, então, recuperação fraca da carteira de crédito pessoa jurídica, crescimento de 0,3%, e um crescimento bem mais forte na carteira de pessoa física. Isso aqui também impacta na margem financeira do banco, né, o banco sempre com maior spread e maior, uma maior carteira de crédito, ele acaba tendo maior margem financeira e aí depois tem que ver qual será o seu custo de crédito com a questão da inadimplência, né, que aí vem com a provisão para perdas com crédito de liquidação duvidosa. Inadimplência no Brasil, tá, é um pouco abaixo da do Itaú, Itaú está com uma inadimplência aí com vencimentos acima de 90 dias em torno de 3,5%, no Brasil se elevou ali até setembro, até o final de 2016 e vem caindo agora, em 2017 já tinha apresentado uma queda, agora uma queda mais forte, sendo que a maior inadimplência focada aqui em pessoa física, 3,41%, é o percentual de inadimplência sobre a carteira de crédito total. E aqui inadimplência de pessoa jurídica mais baixa, 2,57%, o total, 303 da inadimplência no país hoje. Aqui já então para finalizar falar rapidinho sobre o balanço e alguns resultados da empresa, a gente pode ver que a receita com intermediação financeira aqui, né, que tem, está relacionada diretamente aqui com a questão do spread e também com a relação do tamanho da carteira de crédito, como caiu a partir de 2015 a carteira de crédito, a gente teve uma redução então na receita tanto para 2016 como para 2017 e agora seguiu essa tendência de queda, mas a tendência aqui é que essa receita aqui volte a se recuperar já focada então na carteira de crédito de pessoa física. As despesas, ela conseguiu cortar aqui, né, as despesas com essa intermediação financeira, né, passou aqui o ápice em 2015 e vem caindo desde então. O lucro líquido sempre em crescimento, como a gente pode ver alguns pontos específicos aqui que não foi de crescimento como é o caso de 2012, mas de uma forma geral nos últimos anos ela mais do que dobrou seu lucro líquido aqui passando de 10 bi para 24 bi nos últimos 12 meses agora com o fechamento em 2018. O ROI permanece próximo de 20%, é um ROI bem elevado e o payout aqui então que considera a parcela que a empresa paga de dividendos sobre o lucro em 2018 então passando do lucro oferecido 157% uma distribuição bem elevada aqui um dividend payout né, bem elevado aqui 157% tem um histórico bom aí de pagamento de dividendos inclusive a nossa principal recomendação aí do YouTube 4 é voltada para pagamento de dividendos embora tenha aí a oportunidade de ganhos de capital ainda para finalizar então o último slide aqui as perdas aqui né que é o PDD aqui que está relacionado com a inadimplência como a gente pode ver 2016 foi o maior teve o maior índice de inadimplência dos últimos anos então a provisão que antecipa isso aconteceu em 2015 essa provisão que foi a maior dos últimos anos antecipou a inadimplência que veio acontecer em 2016 2016 então foi o ano de maiores perdas aí com a carteira de crédito e a partir daí então o custo de crédito veio caindo muito focado aqui com a com a provisão de créditos duvidosos aqui em 2018 chegando a 11 bi tá certo acho que de forma geral é isso até o próximo vídeo então espero que tenham gostado e um abraço e um abraço e um abraço